Eu tenho certeza que você achou que tinha acabado, mas aqui na alavancagem a gente sempre entrega mais do que a gente promete. Então nessa live bônus a gente vai entregar os 4 padrões que ficou faltando na última aula para vocês aqui, para que vocês possam continuar utilizando e ganhando dinheiro no mercado. E o que você precisa fazer? Ativa o lembrete aqui e eu espero você lá para você pegar finalmente esses 4 padrões. Obrigado.